Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br Acesse www.redetvplus.com.br Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde a sua aqui na nossa RedeTV, não é? E olha, hoje nós temos assuntos importantíssimos a serem tratados, né? No nosso mundo dos famosos, mas são bem importantes também. Então vamos chamar nossos companheiros para começar a nossa roda da fofoca. Vamos começar com o Felipe Campos. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, gente. Vamos começar. Vamos, vamos, vamos. Boa tarde. Boa tarde, viu? Bafões aí do Felipe Campos, agora Tiago Rocha. Está sabendo de muita coisa, com toda certeza. Boa tarde, Sônia Abrão. Oi, gente. Boa tarde. Que caveira é essa, meu irmão? Caveira? Caveira. Para espantar o mau olhado. Não sabia que isso rolava, não, mas tudo bem. Cadê o Vladimir Alves? Então vem logo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, meninos. Ah, eu também estou com essa máscara. Tá. É, vou pegar depois. Mas olha aí, gente, vamos começar aqui a nossa roda da fofoca e falando da mais nova contratação da nossa rede TV, que é o Lacombe. Boa! Exatamente. É o mestre do Lacombe. Está aí com a gente agora, tem altos projetos aí para ele. E vamos ver o que acontece. Não sei se a gente tem um vídeo já da contratação dele? Com a Joyce Maffesoli. Vamos ver como é que tudo rolou. Vamos lá. Sim, claro. Vamos lá, então. Aquela pergunta básica. Que expectativa está vindo aí para somar a programação, a grade da Rede TV? Que expectativa que você espera aí? Eu espero trabalhar muito, porque o projeto é muito amplo. A gente tem alguns projetos que a gente vai apresentar aos pouquinhos. Fui extremamente bem recebido, assim, uma empatia, uma sintonia imediata com o Franz, com o Marcelo de Carvalho, que foi o primeiro a me ligar quando eu me desliguei da Band. Então, uma expectativa total, assim, uma energia muito alta para me envolver, para trabalhar, para produzir. Hoje foi concretizada aqui a assinatura do contrato, Rede TV, Luiz Lacombe, que eu seria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso. Bom, Sônia, boa tarde. Boa tarde a vocês aí, nossos telespectadores. É com muito prazer que a gente anuncia mais essa grande adesão aí ao nosso time de jornalismo. Isso aí, ô Sônia, marca uma aposta da Rede TV no crescimento da qualidade do nosso jornalismo. Jornalismo que tem você, por exemplo, que sempre traz furos extraordinários aí no seu programa. Jornalismo esse que teve um crescimento muito grande com a entrada recente do Siqueira Júnior e que agora ele se completa com uma força muito grande com a presença do Lacombe. De maneira que é, para você telespectador, para você telespectadora, a Rede TV dando cada vez mais jornalismo de qualidade, jornalismo opinativo, jornalismo com coragem. Sônia, esse é um dia de festa, porque a chegada do Lacombe, somando-se a outros talentos da emissora, reforça, dá musculatura para o nosso time, é um presente para nós da Rede TV que a gente oferece para o nosso público que nos acompanha em todas as plataformas. 32 anos de experiência em televisão, 54 anos de idade e me sinto com essa bagagem, preparado para um desafio maior, mas me sinto como um iniciante, com a energia de um iniciante, com a vontade de realizar que um iniciante tem. Que ótimo, né? Seja bem-vindo, Luiz Ernesto Lacombe aí, somando mais ainda com a gente aqui na programação. Parabéns ao Marcelo de Carvalho, ao François Lasseck também. É, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Boas-vindas ao nosso time, né? Seja bem-vindo, Lacombe. Lá também entrou no grupo. Entrou no grupo, já está no grupo. Já adiciona aí. Já está adicionado. Bom, olha aqui, vamos falar de Covid, vamos falar da pandemia, coronavírus, sempre como uma forma de orientação também. Então, hoje a nossa conversa é com a doutora Rosana Richtman, na verdade, infectologista, fala qual é o prazo para a gente ter uma imunização segura contra a Covid-19. Com a repórter Thaisa Pelosi. Vamos lá. Oi, Sônia. Oi, gente. Boa tarde para todo mundo. Na pílula de hoje, nós vamos falar sobre o caminho que ainda falta percorrer para que tenhamos acesso às vacinas contra a Covid-19. Quem vai conversar com a gente é a doutora Rosana Richtman, que é infectologista. Vamos acompanhar. Em relação ao caminho que nós temos para percorrer até que a gente tenha, de fato, uma vacina, ele é longo, de uma maneira geral. Mas no caso de uma pandemia, como a Covid, é claro que a gente tem muita pressa para ter logo uma vacina. Mas só para a gente recordar, qualquer vacina para chegar no nosso braço, ela tem que passar por fases. Tem a fase pré-clínica, daí tem a fase 1, que é para ver a segurança, se essa vacina realmente é segura. A fase 2, que tem a ver com o quanto eu produzo de anticorpos contra uma vacina. E a fase 3, que é a fase que nós estamos agora aqui no Brasil. Tem três vacinas no Brasil nessa fase. A fase 3, ela basicamente vai me falar, afinal, o quanto essa vacina vai proteger caso eu entre em contato com o novo coronavírus. Então, essa fase é fundamental para a gente poder falar e se alguém lhe perguntar, olha, doutora, e se eu tomar a vacina, quantos por cento de proteção eu vou ter para não ter a doença? Eu só vou saber isso a hora que a gente acabar esses estudos de fase 3, que a gente imagina que seja até o final desse ano. Então, o caminho é longo. Lógico, a ciência está tentando encurtar ao máximo esse caminho para que logo a gente possa ter alguma vacina disponível para todos nós. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. Uma ótima tarde e até amanhã com mais informações. Tá aí, não é? Obrigada, Thais Apeloz e a doutora Rosana Richtman também por essa orientação. É isso, é isso. Então, é isso. Olha aqui, vamos parar de fofocar então e vamos para a nossa primeira página de hoje, que é muito triste, é um último adeus, é uma despedida. Há um grande profissional, há um grande amigo, inclusive, de todos nós aqui, e de muitas e muitas pessoas por esse mundo artístico afora. E além desses limites de mundo artístico também, eu estou falando, vocês sabem, do Arnaldo Sacomani, esse grande produtor musical, trabalhou com tanta gente boa, de Tim Maia, a Rita Lee, Fábio Júnior, Rony Von, nossa, uma infinidade de grandes cantores do Brasil. Começou a passar muito mal, perdeu a respiração. Já fazia mais de um mês que ele já estava muito fragilizado e confuso mentalmente. Ele ficava andando pela casa sem saber onde ele estava, sem orientação espacial e de local. Já não reconhecia quase mais as pessoas e foi assim que ele iniciou a sua despedida, que acabou ontem, pelo menos na casa dele, cercado do amor e do apoio da família, em termos espirituais, emocionais. E foi assim que o Arnaldo Sacomani se foi. A contribuição que o Sacomani deu para o samba, no auge do samba, os principais grupos, todos gravaram com o Sacomani. Ou se não foram produzidos, eles tiveram suas composições cantadas pelas letras que o Sacomani fazia. Travessos, Catinguelê, enfim. Enfim, muita gente realmente. Nós vamos começar a acompanhar isso tudo agora com o Bruno Tala. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde aí aos amigos do estúdio, para a galera de casa que está ligadinha acompanhando aqui o nosso programa. Triste dia, né, Sônia Abrão? O Arnaldo Sacomani é um produtor musical que dispensa qualquer tipo de apresentação, porque às vezes o público de casa tem o costume de valorizar o cantor, né? Mas se você for ver aí, tem sucesso que não acaba mais, que é a composição, que é a obra do Arnaldo Sacomani. E você descreveu muito bem com relação aos problemas de saúde dele, Sônia Abrão. Em maio do ano passado, aqui no A Tarde é Sua mesmo, a gente fez um link da porta do Hospital São Luís aqui em São Paulo, quando ele começou aí a dar os primeiros sinais, ou melhor, quando o público começou a tomar conhecimento que realmente a situação dele era bastante delicada. Na época, ele estava participando do quadro 10 ou 1000 do programa do Ratinho, começou a dar umas opiniões meio aéreas, começou a falar de forma desconexa. No intervalo do programa, já recebeu o atendimento médico e dali foi direto para o hospital. E aí ele foi diagnosticado, né? Na manhã de hoje, Sônia, a gente conversou com as filhas dele, a Thaís e a Júlia também. As duas bateram um papo rápido aqui com a reportagem do nosso programa. Elas estavam ali se aprontando, né, antes de irem ao velório, que aconteceu em Embu das Artes, aqui no interior de São Paulo. Ele faleceu, na verdade, em Dayatuba, né? Mas o velório aconteceu em Embu das Artes. E ela vai descrever para a gente um momento, Sônia Abraão, claro, muito triste pela perda do grande Arnaldo Saccomani, mas um momento lindo, que parece cena de filme, que foi o último suspiro dele aqui com a gente. Porque ele faleceu segurando nas mãos da filha, segurando nas mãos da Thaís. E ela, ao perceber, né, que era ali o momento final ao lado do pai, ela cantou uma música que o Brasil inteiro ama, que fez muito sucesso na voz do Rodriguinho dos Travessos, que é o Tô Te Filmando, né? Quem não conhece, Sônia Sorria, que eu estou. E é a composição do Arnaldo Saccomani. Então, no momento final da vida dele, ela cantou essa música em homenagem ao pai. Então, realmente, ela descreve como um momento muito triste, mas, ao mesmo tempo, um momento muito lindo. E também foi bonito de ver a comoção aí da classe artística, Simoni, Rick Bonadio, que é um outro grande produtor musical. Enfim, muita galera, muita gente bacana, toda a galera aí do cenário artístico se pronunciando e reverenciando o grande artista que foi, o grande compositor, o grande instrumentista Arnaldo Saccomani. Vamos ver, então, essa entrevista que você fez? Vamos conferir, vamos lá. Bom, Júlia e Thaís, de todo o coração aqui, nossos mais sinceros sentimentos. O Saccomani é uma pessoa que a gente gostava de verdade. Então, aí, muita força para vocês e para toda a família também. A morte dele se deu em decorrência desses problemas renais e também da diabetes? Sim. Uma evolução da doença, junto com a pandemia, né? Acho que deu uma mexida no emocional também, né? É um homem super ativo, provedor do lar, civil e inerte, né? Diante do cenário que a gente passou e está passando ainda por conta dessa pandemia. Então, o corpinho foi debilitando e a doença evoluiu, realmente. A doença renal. Você estava meio desorientado nesses últimos meses, Thaís? Não, não. É muito recente isso de dar uma apagada, assim, são coisas de dois dias. Ah, nesses últimos dois dias ele ficou meio desorientado, meio apagado, meio aéreo? É, é. Até dois dias atrás ele respondia tudo o que a gente falava. Dois dias. Por cá, ele não come bem. Não falava e parou de falar. Parou de falar, né? Responder pra gente. E ele faleceu segurando a sua mão, Thaís? Aconteceu isso realmente? Aconteceu. Pela minha religião, a morte não é o fim, né? É um recomeço. E a gente queria muito tranquilizá-lo nesse momento de despedida. e eu segurei na mão dele. Minha mãe foi descansar um pouco, a Júlia tava dormindo. Eu falei, vai tranquilo, pai. Cantei a nossa música de maior sucesso que chama Sorria dos Traveses. E eu acho que como ele queria ver a gente naquele momento era sorrindo, ele deu o último suspiro ali comigo. deu tempo da Júlia sair correndo e chamar a minha mãe. É, realmente. Que história, né, Júlia? Claro que é um momento de muita dor, um momento aí de muito luto pra toda a família. Mas acho que o único conforto que vocês podem ter nesse momento é ver o quão querido ele era. A gente tá acompanhando aí a repercussão dos artistas, Simoni, Maurício Martar, Rick Bonadinho, que é um grande aí produtor musical. O meio artístico realmente tá sentindo essa perda e tá se manifestando nas redes sociais aí. Acho que é o único conforto que vocês têm nesse momento, né, Thaís? É verdade. A internet é dele. Uma comoção, né? A gente, todas as emissoras, todos os... Mídeo digital, televisivo, enfim, a gente tá bastante se sentindo apoiada, abraçada, né? Por tantas manifestações de carinho, é uma pessoa muito querida. A gente vê a palavra gratidão em todos os depoimentos de pessoas que ele ajudou, né? Realmente é uma pessoa que veio, espírito de muita luz que veio nesse mundo pra ajudar as pessoas. Eu só posso acreditar ainda mais nisso agora. E ele era uma pessoa muito querida mesmo, né? Porque aquele jeito de durão que ele fazia nos reality shows, né? Como jurado aí musical, isso aí, quem conheceu de perto sabe que não existia, que era um doce de pessoa, não é verdade, Thais? O maior coração, a maior generosidade, sempre a palavra certa na hora certa. Isso vai fazer muita falta. Claro, com certeza. Acho que você e a Júlia, né? Podem falar melhor, que conhecem muito melhor o Arnaldo Sacomanius que nós, que te conhecemos como artista, como figura pública. Qual que você acha que é a principal mensagem, que é o principal legado que ele deixa para as pessoas? Não passa por cima de ninguém. Honestidade, sempre. É... É... É novidade. Gente, desculpa. Não, claro. Essa coisa, né? Eu aprendi tanto com o meu pai. diante de momentos desafiadores da minha vida, de raiva, de intempéries, ele é aquela pessoa que fala pra que é isso? Vale a pena? Tinha uma frase que ele falava falar pra Sônia, porque a gente não tá falando assim com mais ninguém. Ele tinha muito carinho pela Sônia, ele falava assim, não tem nada que 10 minutos que a gente não pare e pense que não tem a solução, né? Então, era muito dessa mensagem de não sair falando, magoando, né? De não sair atropelando as coisas. e ele também sempre me ensinou que tudo a gente consegue recuperar na vida, menos o tempo perdido. Ele me falava muito pra valorizar isso, ficar com as crianças, porque ele fala, filha, tudo recupera. Qualquer coisa que você queira buscar, o tempo não volta, né? O que volta é a vontade de voltar no tempo. Se eu soubesse, eu teria agarrado mais, ficado mais com ele. No sentido da gente estar morando junto, né? Na pandemia aqui em Dayatuba. Mas, ah, eu lembro nos sinais da tarde a gente tem um sofá aqui que ele adorava sentar e ficar olhando e a gente nunca espera, né? Apesar que desde o ano passado ele teve algumas internações, inclusive vocês teve presente, mas o... A gente ninguém tá preparado, né? É verdade. Nossa, ninguém, ninguém, assim, não existe uma pessoa que fala, não, agora vai, né? Então, assim, precisou a médica vir conversar com a gente. Olha, tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Porque a gente ainda uma força, eu não acreditava que ele tinha de se reerguer, né? De reinventar. Ele tinha essa superstição até pra cá, pra tudo. E a gente vai, ele vai se pedir dos amigos, da família. Mais uma vez aí, um grande beijo de você, Júlia, Thais e toda a família. Vocês realmente são pessoas muito queridas, muita força aí pra todo mundo, viu? Conte com a gente sempre. Obrigada, Bruno. Beijo, Bruno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí, né, Bruno? Beijo pra Thais, pra Júlia, pra Vera, a mulher agora viúva do Arnaldo também. Toda, toda a nossa solidariedade realmente é uma grande perda, né, Vlad? Poxa, não teremos outro Arnaldo Sacumani? Não. Em dimensão nenhuma, porque o que ele fez enquanto profissional, se a gente se alegrou na década de 1990 com o funk, com o samba, com o pagode, se as crianças se alegraram e se encantaram com o carrossel, foi tudo produção musical desse cara. Arnaldo Sacumani, sempre extraordinário comigo, a minha carreira musical sou eternamente grata a você, meu amado. Vera, Julinha, Thais, o legado continua, disse, amar a maravilha, não é? Também tem muita gente mais medrado, cantor, o Guilherme Martínez, o jeito moleque, que fala, esse cara simplesmente descobriu o jeito moleque. Essa foto, que eles postaram uma foto, é do dia da gravação do nosso primeiro DVD ainda na Vila Olímpia. Obrigado, Arnaldo, por tudo que fez por nós e pela música. Você é luz, descanse em paz. Adriana Ribeiro, vocalista do grupo Adriana e a Rapaziada, e agora ela faz a carreira dela com todo o sucesso mesmo. É com muita tristeza que eu acabo de saber do falecimento do nosso produtor, mentor, mestre, amigo, Arnaldo Sacomani. Arnaldo fez parte da caminhada de sucesso no mundo da música de muitos artistas. Seu sobrenome é sucesso. Ele foi o primeiro produtor que procurei no início da minha carreira e tem grande significado. Construímos juntos o Adriana e a Rapaziada. Meus sinceros sentimentos a toda a família. Sua esposa Vera, suas filhas Thaís e Júlia. Arnaldo, gratidão por tudo. Tudo passa, menos você, para sempre em nossos corações. Nossos melhores discos, as melhores canções, disse lindamente, né? A Adriana, de verdade. E por aí vai, viu, gente? A Simoni, cadê a da Simoni? Ela diz o seguinte, olha, que tristeza, meu Deus, Arnaldo Sacomani, quantos presentes você me deu em canções, quanto aprendizado, quantos encontros tivemos muitas vezes, por acaso, aqui em Alfa, que é Alfa Ville, e nosso carinho, respeito, admiração, eram mútuos, né? Obrigada por suas obras que vão ficar eternizadas. Obrigado por esse último presente, a música Meu Porto Seguro, que você ouviu e mandou o recado pela Thaís. que a sua passagem seja em paz, saudades eternas, meus sentimentos à família que tanto amo, triste, meu Deus, vai em paz, meu querido, é a mensagem também da Simoni. E vai por aí afora, viu, gente? A gente passaria o programa inteiro lendo as mensagens, né, de pesados artistas pela morte do Arnaldo Sacomani. Diga, Bruno. Pois é, Sônia Abrão, é daqueles caras diferenciados, né? Daqueles caras insubstituíveis, falam, ah, ninguém é insubstituível. Esse é um daqueles que realmente é difícil da gente encontrar novamente. E aquele jeito de Durão, né, que você descreveu muito bem, fazia parte do personagem, a filha dele descreveu isso pra gente. Era um personagem, porque no tato, na forma de lidar com as pessoas, ele era elegante, apesar daquele jeito despojado, né, que o Tiago citou agora há pouco aí. Era um cara super educado, super elegante. E outra coisa, viu, Sônia, o que esse cara ajudou as pessoas, não falando só no âmbito musical, a gente sabe aqui dos bastidores o que esse cara ajudou as pessoas em silêncio, não é ajudar e ficar espalhando pra todo mundo, não. Ajudava as pessoas em silêncio, realmente era um ser humano diferenciado, nosso grande Arnaldo Sacomani. Tá certo, redes sociais, Bruno. Eu tô no Instagram, Sônia Abrão, no arroba Bruno Tálamo. Muito obrigado, Sônia Abrão, obrigado a todos aí do estúdio. Obrigada a você, até amanhã, Bruno Tálamo, viu? Bom, e agora vamos continuar a nossa roda da fofoca, o noticiário tá quente hoje, vamos de bafão de Felipe Campos. Oba, chegou! Oba, agora vamos alegrar um pouquinho. Oi, coisa boa, Sônia Abrão. Quinta-feira, hoje é quinta, hoje é quinta. É quinta. Bom, vamos lá. Olha só, antes você me segue aí, Felipe H. Campos, é o meu Instagram, Felipe Campos Oficial, é o meu canal no YouTube. Bom, é o seguinte, onde tivemos live? Tivemos live das oito e trinta, tivemos live com quem? Reinaldo Gotino. Reinaldo Gotino. Reinaldo Gotino, ele que encabeça lá toda a trupe do Balanço Geral, na Record TV, lógico, regido ali pela batuta também do Rafael Perantunes, grande diretor, e aí ele resolveu, eu pedi de a gentileza de fazer uma live com ele. Ele te bloqueou? E ele assumiu, não, ele não, aí o Fafá bloqueou, mas já desbloqueou, já. Já? Já, já. Você não estava aqui ontem. Mas eu assisti, eu assisti ele falando. Ah, dia 11 da Fafá, viu? Fez sua data. Ah, é, você tem data? É, dia 11. Dia 11, live de Fafá de Belém. são os meus olhos, é, Fafá. De Fafá de Belém. 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 É, tá bom. Bom, o Reinaldo Gotino, a gente abordou vários assuntos, Sônia Abrão. Falamos de plástica, video show. Ah, ótimo. É, falamos de sexo. Ah, você tem. Ah, tem essas lives. Ele não ia deixar passar. Ele não ia deixar passar. Falamos de sexo. Ele não ia deixar passar. A volta dele ao balanço geral, quando ele saiu do seio da CNN, voltou. E também sobre o tão esperado programa solo. Ah, prometê-los pra ele? Prometeram. Sério? Prometeram. Prometeram, mas assim, prometeram que nem prometeram pra Ana Maria Braga, o programa de auditório. Não, mas a Record TV prometeu pra Ana e deu, né? Foi o bom na carreira. E aí, o Gotino respondeu absolutamente tudo. Falamos de plástica, video show, enfim. Ele já fez plástica, gente. Então, vamos começar por plásticas? Então, vamos lá. Abrir o jogo, porque ele ficou cada vez mais bonitão, né? E o Felipe também fez plástica, né, Sônia Abrão? Porque lá testa dele. Ele não tem uma ruga. Era pra fazer um anúncio ali. Ele nunca fez uma. É verdade. Uma só. Ah, é, é, é. Vamos lá. Vamos lá, Renfim. Ronaldo Gotino. O que você fez? Você fez implante, não fez? Eu já fiz, eu já fiz. De tudo, eu já fiz um pouco. Eu já fiz lipospiração. Mas eu fez implante? Fiz. Mas só aqui, só aqui, que eu tava com as entradinhas. Uma coisinha leve. Nada demais. Aham. Aqui. Você já fez lipo? Já fiz uma lipo. Eu fiz uma lipo na sexta e fui trabalhar na segunda. Pode? Olha, corajoso. Eu já coloquei balão gástrico três vezes. E por que não tem vontade de colocar de novo? Por que não põe? Eu tenho lipo. O corpo vai se acostumando. Cada vez que você coloca, você vai perdendo menos peso. Na primeira vez que eu coloquei, eu perdi 25 quilos. Meu Deus. Na segunda eu perdi 15 e na terceira eu perdi 10. Então, eu não sei se eu vou colocar a quarta vez. Perde 5. É, perde 5. Vai diminuindo. Vai diminuindo? Vai engolindo os balões, não? Não, ele falou que o corpo vai se acostumando e aí o efeito não é mais o mesmo, na verdade. Gente, pelo amor de Deus, não pega balão, bexiga. Mas ele não tá bem. Não precisa de nada, não, Gutino. Pelo amor de Deus, esquece a história de balão aí. Ele não gosta muito de fazer academia. É proibido de soltar balão também. Não pode. Então, ao invés de malhar, ele prefere colocar balão? Ele coloca o balão, mas só que ele já colocou três vezes, como ele mesmo explicou. E não pode colocar a quarta. Por quê? Porque o organismo, ele acostuma e aí ele não perde a quantidade de peso que ele precisa. Então, seria mais fácil fechar a boca e correr, malhar, fazer um exercício. Dá uma malhadinha, é melhor. Ele tem 1,91m, ainda bem. Ele é bem alto. Porque ele é alto. Então, não aparece bastante. Mas também falamos sobre Gutino, o video show, aquela história toda que acabou. Se perguntou se o video show acabou por causa deles? É, perguntei. No balanço geral, foi isso mesmo que se perguntou? É lógico. Pessoal na Globo te ama, Felipe. Será que ia deixar a massa batida? Porque a gente sabe, né? Que o video show, esse clássico da televisão, e o balanço geral começou a incomodar de... Com a hora da Venenosa, né? Com a Fabiola Lombardi. Que faz dar um show também. E aí, com a Cobra Judite, Lombardi. Com quem mais, Sônia Abraão? Com quem mais, Sônia Abraão? Com a Fabiola Lombardi. Com a Fabiola Lombardi. Olha, eu vou falar, viu? Eles fazem uma lista pra mim, sabe? Muito engraçado isso. É o Lombardi. Bom, já já a gente vai continuar. Vamos ver o que o Gutino respondeu pro Felipe na live. Se foi mesmo por causa dele, do balanço geral, da hora da Venenosa no balanço, que o video show acabou se ele acha que foi isso que aconteceu bom, vamos seguir daqui faltou a resposta do Gotino se ele acha que o video show acabou por causa do balanço geral vamos lá, ele foi sincerão na resposta? ele é sincerão, então vamos ver pois é, mas aqui o Otaviano Costa não tem pra ele se o video show tinha acabado por causa do balanço geral você viu ou não? eu vi lógico, ele falou que a gente fica ligado sabe, entendeu, sabe, sei o que mas eles estavam indo muito bem na audiência ou seja, realmente eu acho que foi um chega pra lá gatinho que o balanço geral deu no video show, chegou e pá foi pra lá, e eu acho que também porque era impossível um programa de uma com tanta credibilidade nem que eu digo que é credibilidade mas o programa que fez que faz parte, que tem uma história na televisão brasileira acabou acabou, acabou mesmo você acha que foi o balanço que acabou com ele? bom, difícil de falar mas assim, eu acho que a gente a gente estava numa grande fase num grande momento que a gente já está retomando inclusive, eu acredito muito a química que a gente teve ali que a gente tem é muito legal e é uma coisa difícil de você de você ver na televisão porque nós somos amigos de verdade ali a gente tem uma ótima relação eu vou falar de novo pra você e não quero que pareça um puxa-saquismo mas eu vejo o programa de vocês à tarde hoje vocês estão livres vocês não precisam de tantas notícias pra tocar o programa porque vocês brincam ali vocês estão se divertindo é uma coisa que vocês adquiriram isso com o tempo fazendo junto isso é fundamental isso reflete em audiência isso reflete com o público chegando porque as pessoas querem também a televisão é uma extensão da casa da pessoa e ela quer um ambiente hoje tranquilo no período da tarde que é o horário que a gente trabalha as pessoas querem algo gostoso algo descontraído às vezes a notícia é até dura é pesada mas você faz um comentário sacado fica engraçado tudo eu vi você falando do padre e aí todo mundo caiu na risada então a televisão é muito isso televisão é muito isso tá indo obrigada pela audiência a única experiência é que a gente não se suporta é, a gente odeia parece que a gente se gosta parece mas não é bem assim a gente se odeia no fundo bom, o assunto agora é sexo vamos lá sexo o Gotir não faz sexo ou não faz sexo é aquela pergunta clássica que você tá fazendo tem que fazer, né qual que é, se tá fazendo sexo na quarentena lógico, a gente pode perguntar né, porque as pessoas acho que com o tempo você tá casada às vezes você olha pra pessoa meio assim e fala ah, eu sei tá de meia não, então às vezes sai e passa já conhece tudo eu gosto de dividir as pessoas em glebas porque cada hora você vai descobrindo uma gleba nova você gosta do que? lotear, lotear ah, tá, entendi vai loteando aí uma hora você conhece um loteamento aqui e outra hora até a hora que lotearem você e te mandarem pra aquele lugar tá, tá legal eu acabei de ser esquece de loteamento sei lá é louco são gleba vamos ouvir o Gotino que é melhor vamos o Gotino mas sexo você faz bastante? ah, faço faço a Simone quase engravidou na quarentena, não? eu, eu, eu já fiz é masectomia? masectomia ah, graça entendi bom, então você perde assim que você vai perdendo calorias é é a única forma que eu tô perdendo calorias tomou a Xuxa perdendo dois quilos ah, que maravilha que ideia vamos ganhar o contato de é sua isso aqui ai, muito legal valeu realmente viu perdeu dois quilos tá, perdeu dois quilos que nem a Xuxa que nem a Xuxa exatamente ele falou tá bom, né quanto mais sexo mais vai emagrecendo muito bom realmente valeu Felipe foi uma bela live foi legal, né muito legal realmente beijo pra você Gotino continuando também sempre ligados aí no Balanço Geral certo? boa tarde grupo seja bom vindos arroba Vladimir Alves me segue lá no Instagram arroba Vladimir Alves e obuxicho.com.br lá tem um adeus ao nosso querido Arnaldo Sacomani mas olha só o que aconteceu essa semana teve uma famosa que foi flagrada aos beijos fica beijando muito esquece da vida dá ruim olha o que aconteceu porque esta semana um cantor muito famoso teve uma grande perda na vida não entendi nada e isso eu também não entendi nada pode mudar completamente a vida dele profissional não, pera não, você fica beijando muito tô beijando entendeu? você fica beijando eu não tô beijando aí se você tá beijando muito você não vê o que acontece na sua vida artística você tá beijando na sua vida pessoal íntima entendi então peraí 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 uma famosa tava beijando muito e aí o que aconteceu? o namorado se deu mal estou falando do Felipe Rodrigues cantor namorado de Simoni que teve a conta hackeada no Instagram lembra que eles ficaram se beijando? que dia triste já mostrou aqui na live quanto isso um laraco entrou na conta dele no Instagram conseguiu acessar os dados do Felipe e roubou a conta dele mas durante isso mexeira a ex-namorada como é? não parece ex-namorada será? eu acho ciumeira né a Simoni fez essa publicação lá nas redes sociais e aí o que acontece ele já recuperou a conta nesse tempo que você foi voltou já recebi notícia aqui de Simoni notícia atualizada de que o Felipe conseguiu então inclusive quem quiser então não é ex-namorada é Felipe Rodrigues cantor então ele já está lá já está respondendo e a Simoni falou assim ai claro que ele voltou você viu a foto apaixonada linda que ele publicou lá no Instagram está toda derretida olha aí não olha o casal está apaixonado pra caramba mesmo está apaixonado então o Felipe falou que assim o Instagram é uma ferramenta de trabalho né perde contatos perde agenda perde tudo mas graças a Deus ele já recuperou está tudo certo o pessoal estava perguntando o Felipe já recuperou a conta olha você já é assinante do RedeTV Plus então agora você pode acumular pontos todas as vezes que aparecer um QR Code com uma pontuação que varia de 50 até 300 pontos na programação da RedeTV e quando ele aparecer aí basta você apontar a câmera do seu celular e pegar os seus pontos e ao acumular mil pontos aí você ganha mais uma assinatura e tem mais chances de ser sorteado no Festival de Prêmios a chave é sua mas lembre-se quando o QR Code com a pontuação aparecer aí você só tem três minutinhos para pegar os seus pontos então não desgruda da TV e aproveita para responder a enquete de hoje que é Ana Paula Arósio deve voltar para as novelas sim ou não e agora vamos direto para o estúdio do Festival de Prêmios a chave é sua vamos descobrir se você aí é o sorteado de hoje vamos daí Lucas Salles e Carla Prata boa tarde boa tarde boa tarde Carlinha boa tarde Lucas boa tarde Sônia boa tarde especial aí para você que está em casa assistindo aqui a programação conta para mim uma coisa você já brigou com o celular hoje já ficou irritada porque mandou aquele áudio não carregou quis tirar uma foto está sem memória você quer acabar com esse problema? você quer? quer ganhar um aparelho novinho smartphone super moderno então você já sabe o que fazer né? ah olha só você não sabe você precisa saber a gente fala disso todos os dias precisa é assinar o Rede TV Plus investindo menos de 75 centavos por dia só isso né Carla? é isso aí sabe por que gente? porque além desse smartphone você também pode faturar e levar para casa uma TV uma Smart TV Full HD igual a essa aí que está aparecendo de 43 polegadas e dois carrões opa é isso mesmo quem assina o Rede TV Plus pode levar para casa esse Onyx Plus automático que vale mais de 70 mil reais bom mas agora o que importa mesmo é o sorteio então você aí de casa assinante do Rede TV Plus cruze os dedos e de olho no telão e os números sorteados são 1 6 1 1 6 final 94 São Paulo olha que número bom de decorar hein 1 6 1 1 6 final 94 aqui de São Paulo o pessoal de São Paulo está arrebentando né Lucas assinante do Rede TV Plus assinante do Rede TV Plus e gente olha só lembrando que aqui no festival de prêmios a chave é sua um beijo Sônia e até daqui a pouquinho no Alerta Nacional tem mais sorteio tchau Tiago tchau Vladimir tchau Felipe tá aí beijo Lucas beijo pra você pra Carla também daqui a pouco eles estão de volta no Alerta Nacional com Siqueira Júnior tem mais sorteio pra vocês do A Chave é Sua festival de prêmios Rede TV Plus tá certo papão chegou olha então vamos lá vamos lá rapidinho olha Padre Fábio de Mello Padre Fábio de Mello tá sendo sincerão viu nas redes sociais também show de sinceridade mas é Plutão Retrógrado aí olha só o que acontece olha estou olha uma seguidora estou solteira preciso de um homem que vá comigo dormir pro Padre é pecado olha o que o Padre Fábio respondeu meu amor o nome do que você precisa não é homem é Rivotril gente não é que baixou a Sônia Abrão lá no Padre olha lá Adriel Marques acho o Gotino sensacional e achei bem legal o papo com o Felipe foi bem sincerão e revelou várias coisas valeu Adriel aí beijo pra Beth Zafir ah beijo vamos lá Alex Costa sou de Guarabira na Paraíba 98 quilômetros da capital João Pessoa e adoro o programa de todos vocês abraço a todos do programa que lindo Alex um abraço Alex pra você eu amo João Pessoa e abraço pra Eliana também cada um bagão um abraço pra cada beijo Eliana e agora vamos lá olha lá Cíntia Magalhães a tarde é sua boa sorte Sônia Abrão eu meu marido Reinaldo e minhas filhas Cíntia e Maria Renata de Taubaté São Paulo estamos todas as tardes ligados em vocês beijos beijos Cíntia um beijo no Portioli tem que mandar um beijo aleatório tem que mandar olha gente que alegria ver a tarde é sua essa turma me tirando risadas leves que nesse tempo que estamos passando Rio faz muito bem a saúde amo vocês Rio de Janeiro beijo Cíntia beijo Cíntia muito legal poder mandar beijo pra todo mundo aqui no nosso programa então vamos embora já isso assim em cima da hora mas beijo pra vocês tá a gente se vê amanhã se Deus quiser às três da tarde com mais uma tarde a sua tchau tchau